O Roberto tá perguntando se ele pode reutilizar a lama da Kivike. Depende da Kivike, cara. O que eu recomendo pra você é o seguinte. Se a Kivike for coleta de topo, coleta de Krausen, faça a coleta pelo Krausen, starta o Krausen e joga isso na sua cerveja pra fermentar. Eu não recomendo que se a Kivike não for coleta de topo, você faça a reutilização da lama. Nada te impede, mas você pode alterar características. Recomendo que você mantenha a forma de utilização original da Kivike, beleza? Então cuida disso aí pra que você não tenha com o tempo uma alteração do perfil sensorial dela. Nada impede que você faça isso uma, duas vezes, mas não tome isso como padrão. E principalmente, pra manter no seu banco, pra manter a Kivike na sua casa e pro resto da sua vida, respeite as características dela. As características originais de coleta, de pitch e tudo mais, beleza?